Família Tamukaque, eu e Tami, fazendo um vídeo. Não tem nada a ver com isso, ela tá bem longe e afastada, graças a Deus. E o pessoal no Instagram pediu muito, tipo assim, trola aí, sapata, amigada. E aí eu já sei, né, como é que ela vai entrar aqui me dando uma roladora. E eu não tenho nada a ver com isso, tá? Eu falei, amor, vou encher o colchão lá em cima. Aí do nada, Tami subiu já também, lá atrás. Vai ajudar, né, galera, que a gente vai fazer um cineminha aqui pra... Mandei uma mensagem pra ver, vem cá, vamos fazer um vídeo na trollagem. Niu já tá ciente, Niu vai botar fogo, vai botar tempestade, vai falar que eu e ela tamo conversando umas coisinhas pra frente, não sei o que. E é isso, amor. Eu fingi que não tá fazendo... Não, não fingi não, né, que realmente não vai fazer. Ela se fudiu. Ela vai entrar aqui que ela liga, ela vai ver, ela vai ver. Fala, não tem nada a ver com isso, cara, não tem nada a ver com isso. Eu ficando, né, Valde? Olha, você veio em cima e não riu. Ela deu meio mil, eu quis. Você tá louca. Ai, ela vai me matar. Meu Deus, ela vai me matar. Eu tô nervosa, não tô conseguindo nem descontar, não tem só a voz. Sim. Aí, você pode fazer um conto, né, Valde? Eu vou falar que... Que não, né, Valde? Não, Valde, Valde, tá louca, né, Valde? Tá viajando. Eu vou me matar aqui, né, você consegue. Não é isso? Bora gilizar a mão, Valde. Tô fazendo o que? Vai encher o que? Vai encher, não? Encher o que? Ela vai colocar o cinema aqui. E a conversa que você tá fazendo aí? E por que não me chamou? Pra poder fazer também tudo. Pois é. Tava lá embaixo só eu e ela. Não, foi... Foi morrer, sei lá, viu? Aí eu subi. Aí ela tava aqui em cima e eu vim ajudando. Só isso só. E o que foi, bicho? Deixa eu conversar com você, sabe? Como é que foi assim? Que conversinha? Tá viajando, mano. Tá à frente. É só a conversinha de vocês pra frente. Olha a peça, uma bicha. Vem aí, Valde, Valde. Se liga, viu, mãezinha? Traz esse tipo de gente pra nesse carro, vai ficar assim, ok, viu? Olha, nada a ver. Tu paga de cínicas, não, viu? Tô me valude, rapazinha. Quem? Bicha, senhora. Olha, senhora é babado. Não vai fazer não, filha, olha. O que foi, irmão? Bora, de murcha, fala, limita isso aí. Ai, tá toda nervosa. É, a tígica fica de nervosinha. Vocês tavam fazendo falando de quem ele falou. Não tem que fazer não, é? Hum, não. Tramou os dois juntos, foi? Eu também fui. Ele que me disse, tá bom. Vai lá em cima aqui, tamo e... Larissa tá lá, conversando. A gente tá lá conversando. Não vai sim, ó. Não, amiga, mas é sério, eu subi pra ajudar ela, pô. Eu não sei nem que esse viado tá aí falando. Pra ajudar é o que? Olha, minha mulher me ligando, olha. Lude, olha. Lude, tá vendo? A mulher ligando. Tá vendo a ligada. Sei não, viu? Fala com a minha amiga aqui, ó. E essa cara assim, fica de rapariga rindo por quê, da vida? Cinemia, cinemia. Cinemia, cinemia. Tá esperando, tá levando um gaia, safada. Não, pai, não, pai, não, pai. Não, pai, não, pai. Não ligou por quê, pra dar uma blaga? Não ligou. Descopiada por quê? Não ligou. E essa ela dela. Olha, eu não vou olhar pra ela mais não. É sim, tá saavissa, viu? Eu não quero nem me estressar, pô, gente. Qual foi? Mas é sim, cara, viu? Ai, ele tá... Dei nela também, ela tá rindo por quê? Essa outra bandida aí. Não, bicho, ela me conhece. Tá louca, sabe que tá viajando? Safada, que a gente vai me chamar, porque eu não me chamo, eu vou chamar aqui. Mô, eu fui encher, eu fui encher, ela que subiu. Mas vou chamar ela. Eu não chamei não, ela que subiu atrás de mim, pô. Não, eu não subi não, ela tava aqui, eu vim te ajudar. Olha, filha, quem tá me dizendo, então? E por que você não me chamou? Porque eu tava lá embaixo, você só falava, vou encher o caixão lá em cima e sumiu. Eu vou adivinhar que você vai encher o caixão com ela. Você é a peste, né? Mulher, a senhora é a peste, né? Mulher, a senhora é a peste, né? Ela veio atrás de mim. Olha que pressionada aí. Olha, a gente tá zoando, né? Olha pra aí. O que é isso? Deixa você tapar o cabelo, vai, tá aliviado. Não tem que ser amado, né? Não, tá zoando, né? Você tramou, né? Você tá caindo na peste. Ai, caralho! Tá louca, é? Você tramou, não foi? Choco da porra, não foi? A gente tramou, não foi? E que, mulher? Ela falou que tá puxando o cabelo de verdade. Ela vai puxar o cabelo mesmo. Vamos pegar dela. Eu tô amando da sua mente, pô, que é louca. Tá imprindo, você é louca. Puxa, o cabelo de verdade. Olha a galera lá. Porque você tá mentindo, né? Porque a mulher é vagabunda. Diga aí, essa vagabunda. Pega a faca. Ela veio atrás de mim, pô. Por quê? Fala logo, não tá vindo. Olha aí, papai, eu vim atrás de você. O quê, mulher? Você tá louca. Eu subi a escada, aí eu esperei. Eu tava aqui no sofá, de boa. Aí você... Aí você me viu, eu passei. Aí você subiu atrás de mim, aí você falou, não achou o chão, não, papai, nós. Aí eu vim embora. E por que, mãe? Fala assim, tu quer ajudar a gajar. Não tô entendendo. Fica agarinhando, pô. Tá tirando ela. Fala assim, amiga. Você falou lá embaixo que queria fazer o cidê. Você subiu, pra encher, eu subi, fui no meu quarto. E eu sabia que você tava aqui, vim ajudar. Mas eu não subi quando você subiu. Eu subi e fui no meu quarto. Não sei. Se eu subi, ela veio atrás de mim. Só isso. Agora, se você vai clicar na palavra dela no meu nome, eu não sei. Eita, fecha. E vieram pra aqui fazer o que? Eu vim encher o colchão, ela veio atrás de mim. Mas você tava conversando aqui quando eu cheguei, tá? Mas ela tava conversando com a gula. Tava conversando o que? Eu tava conversando, eu tava respondendo, ela tava me perguntando. E o que tava perguntando? As coisas, normal, pô. Normal. Eu vou chamar o macho pra encher o colchão comigo, tá? Entendendo? Sabe, sabe, sabe. E vou fazer bem assim. Agora, encher o meu rei. Mas a gente tava encostando nela. E eu, hein? Tem câmera aqui na varanda pra eu ver. E a senhora tá falando rindo, porque eu queria entender. É, porque eu tô tramando aí já, oi. Não é uma coisa dessa... Nada a ver, ela tá ficando caliente, velho. Fica num... Não tá namorando não, gata. Ficando é ficando. Pô, eu namoro você, pronto. Ah, entendi. Pois é. Então você tem que me devendo a respeito 30 vezes a mais. E você vê que a pessoa tá enchendo o colchão, que você tem que se retirar. Mas deixa ela encher no sol. Mas você viu pra eu encher? Eu encher, rapaz. Bandida. Não importa, gata. Você tá errada. Vai ficar de fuxiquinho com o povo aqui. Ela vem atrás de mim e a culpa é minha. Não, não, não. Vai sair daqui? Não, Lada. Só fala a verdade. Tava ajudando você a encher o colchão. Não tenho nada demais nisso. Vocês que tão loucas. Eu ajudo todo mundo aqui na casa a fazer as coisas. Se eu soubesse, eu ia chamar dela também. Calma aí. Não, vamos conversar. Espera aí. É que você quer que eu chame um macho pra tá enchendo aqui também, né? Que macho, velho? Você tem que ter consciência na sua cabeça. Essa bicha tá colocando a pedra na sua cabeça. A bicha disse que tava maior que xixi ali. Que xixi. Chegou a bicha. Chegou a bicha. Eu quero não rir. Não tô aí, não. Vão sério. Vão sério, cara. Só cara de você, tá bom. Vinha também já é bissexual, viu? Ela gosta, viu? Não gosta do que é essa. Não gosta. Eu não tenho nada a ver de gostar. Eu respeito o seu relacionamento, eu tô na sua casa, minha amiga. E aqui, ó, juntas. Enchendo colchão. Uma de um lado, a outra enchendo de outro. Não, nada a ver. Aqui, a boa. Se traí, ele fazendo a 1, imagina encher o colchão. Agora é a parte 2. Ai, tô enchendo o colchão. Não é mais ruim, não. Não é mais ruim, não. Não é ruim, não. Não é ruim, não. Mas você tem que ter consciência, né? Porque ela é solteira, viu? Ela não namora, não, viu? Você namora. Então, você tem que se balançar. Olha as coisas que você traz pra dentro de casa, também. Tá bem lá, tu. As coisas que eu trago, imagina aí. Pô, eu subi pro meu arando, ela veio atrás. Eu vim pra sala, ela foi lá perto da... Olha as coisas que eu trago, repare. Eu nada a ver, Valência, você tá falando ruim. Pô, o bagulho só pede pro meu lado. Olha aqui, não é. A bagulho só pede pro meu lado. Ela tá bom cara de sol, só eu tô me fodendo. Ela tá agonhada, vai lá. Eu vim, eu vim, eu vim, eu vim. Ela tá agonhada em mim, pai. Ela vai ter corte, né? Ela tá aguentando não, pô. E ela vai pegar isso e você vai dizer, Eita, olha lá, ei! Não gosto. Mas é, imagina aí, você tem sua namorada, você tá chamando pra encher o colchão, juntar as coisas ao lado da casa. Mas você sabia que eu tinha chamado você, eu não chamei. Então, agora você já sabe, então chame. Porque pra ter que essas preservadas aqui, eu não admito, você sabe, né? Não sei pra que você tá pagando de dor, já rindo. Onde é que tá a graça aqui? Tem a graça, maula, eu quero saber. Cadê a graça? Eu tava como? Só esperando, só esperando um murro na minha cara, olha aí. Eu já tô de chá, cara. Eu tava já, eu tava bem tremendo, viu? Você vai assistir o vídeo, você vai ver se ele já tá rarrai, você vai entrar aqui só, clica numa pesada só, viu? E essa vagabunda tava puxando meus cabelos, viu? Eu tava achando estranho, porque a Nil foi puxando ela aqui falando, eu vou puxar de verdade, viu? Eu falei, hum, aí tem. Diga, ó, isso aí, Nil. Você combinou com a Nil? A Nil já sabia. Ah, que bota a linha na fogueira, olha. Nil, você é comigo. Você é do meu time, ele é comigo nessa live. O que você tá fazendo comigo? Essa família deixa o like, comenta muito. Vai ter revoche, viu? Vai ter revoche. Fiz de leve, fiz de leve. Fiz de leve. Fiz de leve, fica aqui, vai chocar, chocar, gente, vai lá fora, vamos lá. Deixa o like comentar. Eu tô aqui agora pra lixar também. Te amo, viu? Tchau. Tchau. Tchau.